Quarto, gastronomia e o vida namastê. Conhecimento, alimentação e bem-estar pra você. A tapioca namastê é um dos componentes mais importantes das cutinhas que, cara, faz um sucesso maravilhoso. A versão que eu faço pra mim é com açúcar mascavo, mas como a gente vai fazer mais pra cá, a gente vai fazer com mel. Porque o mel, pro ayurveda, ele aquece e é adstringente. Então, o ayurveda entende que o mel emagrece. Cadê o mel emagre? Ué, eu deixo naquela sacola pra ser que boa doida. Não sei onde é que você puxa. Normalmente, essa tapioca você pode fazer nessa época do ano, principalmente só com mel e canela, pra galera que tem o cafa mais agravado. O pessoal fica muito cheio de obstrução, de rinite, sinusite, alergia a qualquer coisa. O abacate se torna um alimento muito pesado, mas ele é uma fonte muito boa de gordura saudável, certo? Então, uma quantidade moderada de abacate mesmo nessa época cafa, tá valendo. Deseja que você ponha o mel junto, você ponha canela, você ponha cravo, tem outra coisa aí que a gente chama de cardamom. Hoje a gente vai fazer uma tapioca super especial, que é com chai. E esse chai é um conjunto de temperos que tratam cafa, e ele é super cheiroso, é uma coisa assim maravilhosa. Deixa eu ver. Nossa, que cheiroso! Isso daqui é tipo, nossa, tudo de bom junto. É um conjunto de temperos, tem cardamom, canela, tem cravo, pimenta do reino, tem gengibre. E anis aí? É anis. Como que você coloca gengibre aí? Tem que ser carinho. Em todo o acolo. Pode comprar em pó. Como é que descola esse esquema? É, eu dou a receita depois do chai, não tá aqui. Tem um vídeo já meu no YouTube, eu montando esse chai daqui especificamente, tá gravada a montagem dele. Tá? Mas aqui tem quanto é de cada uma das coisas, é relativamente fácil de fazer, certo? Então a gente vai polvilhar na tapioca, é o chai. O que que é importante na hora que você for fazer a tapioca? Podia ligar ali o fundo, tá aí? A gente vai usar aquela boca pra fazer a tapioca ou vai usar ele de cá? Mais fraca é essa, é essa e essa. Então, tô desligando ali o chá. Quando você tem quatro, quer dizer o quê? Quatro partes. Cada parte é X. Então, assim, quando você for fazer a tapioca, a única coisa importante é que você faça com ela numa frigideira muito seca. Assim, ó, o grosso é amor. Tá? E aqui é a goma da tapioca que a gente comprou na feira. Quanto é que foi essa goma daqui, Ida? A goma, é, oito reais. Quanto foi o quilo? O quilo. Então, essa goma, você tem que deixar ela na geladeira uma quantidade pequena e congelar do resto. Só essa linha, né? É, só o chai. Pode ficar a semana toda na geladeira. É arriscado, mas se ela tá dizendo, tudo bem. Mas, assim, a goma chega a estragar se ficar um tempo na geladeira, dependendo. Ah, quanto tempo dura? Ela diz que goma de uma semana. Na geladeira, eu deixo a do Thiago uma semana, eu faço a tapioca a semana inteira, ela não muda. É, basta uma semana, não é muito. É, até porque feira você normalmente vai uma vez por semana, né? Então, é, a gente vai espalhar ela aqui, esperar ela secar e aqui, ó, essa forma de dar uma amassada no abacate é uma inovação da forma da Margarida de fazer. Mostra aí na gravação, pra gente ver. Ah, não, quatro. Não, levanta ele, assim, no telescópio. Uma pergunta, você comentou do abacate ser uma gordura, enfim, gorduroso, mas é uma gordura, e comentou de colocar canela junto, eu não entendi por quê. É, porque é pra fazer com que o metabolismo desse, desse alimento que é um pouco mais pesado, o abacate é pesado, ele, ele pode não agravar a capa se você tiver com uma boa quantidade de picante junto. Então, o fato de ser junto com a tapioca, que é uma coisa seca, com o mel, que é uma coisa que seca, com o chai, que é uma coisa que esquenta e seca, tudo isso vai fazendo com que o abacate mostre uma característica menos pesada, tá? Então, assim, eu normalmente como com coco e com açúcar mascavo. Com o abacate? É, que é pra ficar bem pesado mesmo, porque eu como e depois surto, então, é, isso daí é pra uma pessoa farinha de esporte. Tipo um açaí, praticamente. É, é bem, bem poderoso, né? E esse aqui é o que dá pra fazer o chai-chai? Dá pra fazer o chai-chai. A forma de fazer o chai-chai é botar isso daqui pra ver no leite, uma quantidade proporcional lá, e botar um chá preto pra ferver. E aí você mistura o leite fervido integral com o chá preto. Com esse negócio aí? É. É, fica bem gostoso. Tem lá no vídeo, você também? Fazer um chai? Eu nunca fiz chai, mas é uma coisa fácil de fazer, né? O mais importante é você ter um... Geralmente as receitas que a gente vê por aí é meio a meio, meio de chá preto, meio de... Mas isso é muito... Aí você vai muito do gosto. É. Eu, por exemplo, quando faço chai também, eu pego e fervo no leite só, porque a minha metabunia é muito forte. Então, se eu for misturar, perdeu o leite ali, eu vou falar, pô, ficou... não fez nem coxinha. Tá? Então, é... Margarida amassou o abacate e botou o mel nele. Olha como é que fica um creme bonito. Tá? E aí... Botou o mel no abacate. Botou o mel no abacate. E aí a gente vai botar agora o chai ali dentro também. Pra ele não ficar... E esse chai você pode comer ele, né? Você não precisa coar, tipo, não é? Vamos botar o chai. Tudo que você jogar, você joga isso nas coisas, você pode... Você pode botar isso em cima das comidas que a gente vai fazer agora. É o tempero, não é que você não precisa coar nada. Não. Que susto. Então eu tô botando uma quantidade de chai aqui bem razoável, tá? Bem razoável é bastante. E ela vai ficar com um gostinho bem característico do chai. Certo? E aí a gente vai começar o processo de fabricação das tapiocas. Isso daí a Ana tá passando... Não, mas ela não é pra untar nada, porque ela queimaram elas aí pra não grudar. Só essa vez. Só a primeira vez. Quando a Ana tá assim mais normalzinha, não precisa untar não. Tá nova, não precisa passar nada. Porque senão esse material que tá aqui dessa guia e gera uma camada que nem quando a gente tá untando pra fazer burro, né? Aí com isso daí a gente vai começar o processo de brincar de fazer tapiocas. Você fez tapiocas da outra vez que a gente fez tapiocas? A gente vai ganhar agora nessa edição. E aí o bom de fazer dessa forma é que você pode, tipo, pré-fazer uma quantidade grande, deixar quieto. E aí na hora que você vai servir, você só monta ela, dá uma esquentadinha. A parte interna, a gente de alguma forma tá cozinhando aquilo dali com o chá e com o mel, no sentido de que a gente tá aumentando a capacidade metabólica que tá naquele recheio. E aí dessa forma vocês vão ver que a tapiocas não fica muito difícil de lidar. Ela fica um canudinho bem firme. Aí a gente corta ela, tipo, sushi. Tão se ficando de bom. Sushi, adorei. Ah, eu já vi na foto. Já viu? Já. É espetáculo. Olha o que você vai comer. Ah, vai ter gosto. Você já viu os vídeos do Larica Total no YouTube? Não. Sabe o que que é o Larica Total? É o cara figuraça que faz umas... Acho que até acabou agora. Acabou? Acabou. É muito engraçado, você chora de rir. E aí ele faz umas coisas meio nojentas, assim, mas é engraçado. Aí um belo dia ele fez sushi de feijoada. Que era assim, o arroz da semana passada, que você trouxe do restaurante, com o resto da feijoada, não sei o que, ele fazia um grude assim e cortava. Gente, e ele é muito engraçado. Joga lá onde é que você tiver de bobeira, Larica Total. É isso. Essa parte de dar uma dourada no coco é muito importante pra quando a gente botar ali o creme do abacate, ele ficar bem estável, tá? Se você misturar o coco ali dentro, não vai dar certo. Essa aí é a tática. Você põe ela pra... O corpo tem que ser junto, porque vai estar pior. É. E a Margarida já tem, tipo, todo o know-how de fazer isso no... Não, mas assim, se você não tá com essa manhã toda, usa uma espátulazinha. Vai virar. Vai virar. Olha lá. Foi. Super simples, né? Assim, não vai cair nenhuma na pia quando você estiver fazendo. Vai ficar tranquilo. Então, o coco dessa forma, ele fica um pouco mais seco. Um pouco mais fácil de digerir. Você tá tirando um pouco do peso. A tapioca também é aipim, mas é o aipim feito da forma mais leve que tem. Então, é esse conceito assim. A gente, na forma como a gente tá preparando, por exemplo, o kibe que a gente vai fazer, é uma coisa que poderia ser muito pesada se fosse na forma de macarrão. Mas sendo na forma de kibe, que é uma coisa assada no forno, então, nessa época do ano, é muito bom de fazer coisa no forno. Usar bastante forno, porque o forno é o método de preparação mais seco que tem. É, caldos, essas coisas todas, a gente... E tudo que a gente puder fazer mais seco, é melhor. Não, se é coisa do inverno, que todo mundo toma sopa, então... É, mas a gente, se for tomar sopa, você tem que tomar uma sopa que seja uma coisa bem picante, e também com coisas mais adstringentes, por exemplo, pode fazer sopa. Qual do tapioca eu faço? Acho que daqui a pouco já tá bom, já. Acho que fazer uma, duas, porque cada um já, se a gente fizer... Então, por exemplo, naquela primeira parte do inverno, é mais seco, sopa... É, as sopas que sejam as coisas menos adstringentes. Por exemplo, aí você pode fazer uma sopa que seja... É... Com uma batata, com uma bolsa, com as coisas que são mais ontuosas. Quando chega essa época do ano, é mais de aipim, principalmente de ervilha, lentilha e tal. Essa época do ano na Índia é só dao. Da aula é lentilha ou qualquer coisa nesse sentido, leguminosa, cozinhada com muito, muito, muito tempero. Durante muito tempo, aí vira uma sopa. E aí, isso é o que a gente principalmente come. E quando você fala picante, tornar picante, você recomenda colocar o quê? Por exemplo, passa uma sopa, né? Pra ela ficar mais picante. Gengibre, nessa época do ano. Gengibre. Isso é bom. Pimenta em si, não. Pimenta do reino poderia ser bom. No teu caso, você tem que tomar muito cuidado com as picantes. Não, sim. Mas das por mês, eu já não vou, já não tá liberado. Mas mesmo assim, quando estiver amamentando, tem que tomar muito cuidado. Até os seis primeiros meses da criança, a gente tem que ter uma organização mais de nutrir café. A gente é muito chata, a gente dá uns negócios que você juntou, vai que tá tudo. Gengibre, o que mais? Gengibre, pimenta do reino, é super bom pra ser diurético. Só tem que tomar um pouco de cuidado com a galera que tá com o reino. Pode botar centelha asiática. Se você quiser também, que centelha asiática é uma coisa mais diurética. Centelha asiática é um negócio já mais descolado. Mas coisa que é um vedado. Se vocês quiserem procurar esse também. Pode botar manjericão. Pode botar louro. O louro não é picante, mas ele é bastante amado. Pode botar orégano, pode botar pimenta calabresa, pode botar tudo. Essa é a época do ano que a gente põe mais pimenta na comida, relativamente. Se for falar em geral, sem falar em específico. Aí com essa daí eu acho que já tá de bom tamanho. Era bom vocês fazerem assim, eventualmente uma, cada um, pra curtir aí o fogão também. E se eu quiser pôr gengibre na minha sopa, eu faço como? Joga o gengibre todo ou tem que... Eu pica ele. Aplica ele e aí joga dentro pra cozinhar junto. Isso. Vai lá. Pode fazer. Mandar a mão. Pra todo mundo mandar a mão. E aí, curtiu? Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas. Tchau.